Você sempre que, desde moleque, você queria jogar bola? Desde moleque, mano. Desde que eu me entendo por gente, só futebol. Só futebol, direto. Eu jogava o dia inteiro, irmão. O dia inteiro, o dia inteiro. Fominha pra caralho. Você é da onde? Eu sou o natural de Criciúma. Pô, lá Criciúma parece ser um lugar muito foda. Cidade maneira, mano. Cidade maneira. Você tem que ir lá um dia, mano. Mulherada do caralho. Fenômeno, fenômeno. Vocês vão gostar pra caralho. E, porra, cidade gostosa pra fazer show, mano. Você tem que fazer essas porra aí rodando cidade, porra. Eu tô ligado. Porra, fenômeno. É, faz o bagulho, porra. Você não espera pra esperar. Me chama, né? Me chama. Criciúma, eu sempre tive vontade de conhecer Criciúma, porque tudo que eu vejo de Criciúma é muito bom, tá ligado? As pessoas são bonitas. Inclusive, o assalto que rolou lá. Bom pra caralho. Os caras foram pica, viado. Até hoje, ninguém achou os caras, velho. Sério? Porra. Ô, Mítico, o bagulho foi tipo Netflix. Eu vi. É isso aí, mano. Eu vi. Ah, poderia virar um documentário, né? E você... Poderia ir lá com a casa de... Cris. Paulo Baier. Assalto de Lobanco. Paulo Baier, Paulo Baier. O velho, velho, gente boa. Ô, Paulo Baier... Caralho, ele jogou até os 60 anos, né? Não, não exagero. 42, 43. Jogou muito, né? Mas ele... Eu lembro, quando eu comecei a assistir futebol, o Paulo Baier já tinha carinha de machucado. Não, ele já era estragado, já. Já. O velho já era estragado. Pô, eu conheço o velho desde 97, tá ligado? Eu ia no estádio ver o velho lá no... E ele já era velho. Já era velho. Aí, em 2002, eu joguei com ele. Eu tinha 20 anos, ele já tinha uns 39, 45. Cara, ele já era velho. Criciúma. Criciúma. E aí, porra, o velho é o meu parceiro. Gente boa pra caralho, mano. Mas como foi pra você fazer os primeiros testes, pra você chegar no profissional? Porque não é fácil. Antigamente era mais difícil, tá ligado? Hoje em dia é uma teta. Hoje em dia é uma teta. E aí, na minha época, porra, eu comecei a escolinha, Criciúma. Aí, comecei infantil ali, vai embora, tem infantil, juvenil. Você já se destacava desde aí? Sim. Mas só que eu era muito pequenininho, tá ligado? Aí os caras, porra, primeiro ano de infantil, os caras mandaram embora. Porra, você é bom, porra, caralho, blá, blá, blá. Mas você é muito pequeno. Tchau. Cara, isso contava pra caralho, né? Ser pequeno. Era. Antigamente era foda. Você tem quantos metros? Eu tenho 179 agora. Mas eu era, porra. Porra, não é tão pequeno. Mas eu era, porra. Mas só 20 caralhados atrás, né? Quando eu era moleque, eu era mais mirrado. É. E aí, porra, isso foi. Aí foi infantil, juvenil. E aí, porra, nesse período até me firmar mesmo, os caras me mandaram embora três vezes, porra. Três vezes, é. Aí um dia, porra, o meu pai falou, ó, na moral, bora fazer um teste lá de novo. Eu falei, ah, não aguento mais. Quantos anos você tinha? Eu tava com 17. Pô, os caras vão mandar embora de novo. Pô, vai, pô. Vai, só vai. Tá, beleza. Mano, eu treinei cinco minutos, cara. O cara me viu treinando. Na época, o treinador Ademir Patricio, o cara que foi foda pra caralho. Ele vendia carro, tá ligado? Ele tinha uma loja de carro. Então, ele chegou, naquela Ômega Suprema, coisa linda. Nossa. Bordosona. Caralho. Desceu no telefone aqui, assistindo o treino. Pô, 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 andou. Acabou o treino, ele falou, oxe, vem cá. De onde você é, moleque? Pô, assim, a partir de hoje, você tem a minha camisa 10 do Juvenil. Eu falei, oi? O quê? Ele falou, não, gostei de você pra caralho. Você já era meio campo desde o moleque? Sim. Mas você mitou, você foi foda nesses minutos? Sim, ele assistiu ali, ele viu que tinha qualidade, caralho. Aí ele falou, mano, a partir de hoje, aí tinha mais uns moleques pra fazer teste. Pô, a gente treinava contra o time titular do Juvenil. Aí o treino seguinte, ele tirou a camisa 10 dele, me colocou e eu virei titular, assim. Depois seguiu, foi embora, tá ligado? E ele sempre me demorava, sempre, sempre, sempre. Teve uma época que os caras, pô, o Douglas, vamos emprestar o Douglas. Ele falou, vamos emprestar o Douglas. Quanto é que é o passe do Douglas aí? Os caras, não sei, ele falou, pago 10 mil agora. Agora. Os caras, como assim? Não, pago agora. Eu levo ele pra onde eu quiser. Os caras, não, calma aí. Ele jogou isso, que os caras morderam, né, velho? E ele falou, não, o moleque é pica, pô. Aí começou, aí a chave virou e, pô, aí... Nessa aí ele aumentou seu passe? Sim. Ali ele me valorizou pra caralho. Aí tive meu primeiro contrato profissional, o cara, que na época não era bosta nenhuma, que era 210 pila, um salário mínimo. E você ganhava um salário mínimo? É, isso era em 2000, cara. 2001, sei lá. Porra, era dinheiro pra caralho. Pra você, da hora. Tá louco, tô rico. Fechei, eu falei, tô rico, irmão. Porra, 210 pila. Aí minha mãe falou, pô, me dá uma grana aqui pra ajudar no gás, na luz. Eu falei, ô... Já foi a metade, mais da metade. Falei, caralho, perdi, meu barulho. Falei, deixa o troquinho só pra eu dar uma voltinha, pelo menos. Dá uma bebida, caralho. Tô rico agora, porra. Tô rico, 210 pila na conta. Mas você jogou quanto tempo no Criciúma? Foi até 2004 que você jogou lá, né? Até 2006. Você jogou bem mais, então, que eu imaginei. Profissional, eu cheguei até 2006. Aí, o meu último ano foi... A gente disputou a Série C. A gente ganhou do Vitória. Metemos 6x0 na Vitória, pô, final da Série C. 6x0. E aí, ano seguinte, a gente foi pro São Caetano, 2007. Não, peraí, como que é... Alguma curiosidade? Não, vai embora. Deixa eu tirar minha curiosidade? Vai embora, moleque. A Série C, cara. Como que é a Série C? Tipo assim, a torcida... Como que funciona a Série C, cara? Hoje é mais tranquilo. Hoje é mais tranquilo, porque tem... Porra, câmera pra caralho, os caras transmitem. Na minha época não tinha porra nenhuma. Ninguém transmite Série C. Quem é que vai perder tempo vendo Série C? É. Mano, tomava um soco na cara. O árbitro olhava, porra, tomei um soco uma vez em Fortaleza, pô. Caralho. Mas um soco, viado. Soco. O árbitro na minha frente, o cara passou e pum, cruzado aqui no queixo. Você caiu? Não, eu nem tentei. Aí, eu me assinei chorar, o árbitro me olhou e falou, ó, segue. Se não, vai eu e você. Aí, eu falei, caralho, velho, tu não vai dar nem... Douglas, segue, vai, vai, vai. Falei, caralho, meu mano. Mano, foda, foda. Tomou um soco. Ninguém liga, ninguém ligava, vamos dizer assim. Foda-se. Aí, eu acho que a partir das oitavas, um bagulho assim, daí passavam alguns jogos, tá ligado? Mas antes, eu acho que não tinha nem doping, pô. Caralho. Ligado os caras com os alhoquinhos, irmão. Mano, ó, chegava no estádio, não, não, o busão não vai entrar. A gente tinha que descer e ia passar no meio da tortida, pô, dos caras. Caralho, não tinha doping? Não tinha, mano. Isso foi louco, velho. Ué, você falando do negócio, não quero que você cite nome nem nada. Mas é verdade que tem jogador que joga com o xixi na sunga? Ah, antigamente tinha. Eu fiquei sabendo essas histórias. Tinha um parceiro, pô, eu não... Não, não fala quem é. Não, 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 mas assim, ó, não sei se dá merda pra mim, tá ligado? Mas eu já mijei pro cara numa garrafinha de... Não, você parou já, foda-se. É, porque ele usava, ele fumava um beczinho e aí nessa semana ele fumou um bec e, pô, aí ele me chama de dor, eu não posso falar, porque os caras sabem quem é. E aí ele meteu, mano, ó, fiz isso, fiz aquilo, caralho. Pô, mijei no bagulho pra mim. Mijei no potinho, ele deixou... Antes de acabar o jogo, ele correu no banco. Aos 30 segundos, os caras sabem quem vai pro doping ou não, né? Ele correu, acabou o jogo, ele correu, botou aqui, foi pro doping. Chegou lá, virou aqui. Daí acabou, eu falei, mano, deixa eu te falar, fumei um bec também. Ele falou, mentira! O cara ficou em choque! Aí eu falei, não, mano, não usa esses bagulhos, tá ligado? Mas ali, pô, ele pisou na bola, ele se fodeu, né, mano? Que merda, que merda, que merda, isso aí, mal que perigoso também, mano. Você pegou. Porra, tá louco? Aí você falou que foi pro São Caetano, esse São Caetano se destacou pra caralho. Em 2007 foi pica, mano. O São Caetano tava voando. Quem que tava nesse São Caetano? Eu acho que eu lembro disso aí, mano. Era tudo desconhecido, mano. Era? Mas vocês meteram 4x0 no São Paulo, no Morumbi, mano. Os mais famosinhos eram Silvio Luiz, que daí tava no banco, mas depois quem jogava era o Luiz, o outro que jogou. O Somália. Somália, resenha monstra, né, ganho? Ah! É. E o resto, mano, tudo desconhecido. Foi pegando assim, o Dorival era o treinador, o Dorival foi pegando um de cada lugar e montou um time foda, mano. Foda, foda pra cara. Encaixou o time, né? Mano, aquele bagulho que dá certo, tá ligado? E aí, porra. Foi em 2007? 2007. Mano, eu meti um 4x0 no São Paulo, mano. Foi semelho no Paulistão, ou 4x0? Foi semelho. Mano, tipo assim, o São Paulo foi jogar em casa, porque acho que tinha a vantagem, né? É, o primeiro jogo foi no Pacaembu, aí foi 1x1, o jogo. Porra, aí o jogo da volta, mano, Morumbi, 80 mil, caralho. Mas vocês estavam confiantes? Ou vocês estavam tipo assim, ih, foda. Não, o cara, porra, o cara vai e fala assim, mano, é uma merda, né, velho. Porra, São Paulo, os caras... Pô, estamos em casa, que merda. O time dos caras era Rogério, Iucinho, Souza, Leandro, o que mais? Pô, os caras fodas, mano. Esse é o bolo que tava voando. É, os caras foram campeões brasileiros, sei lá. Não, não, a gente era em 2007, então era esse time que ele falou aí, mano. É, aí, porra, acho que 15 mil, já Dilso, lá na lateral esquerda, 15 mil de jogo, 10 mil de jogo, e o Cindo acha lá no trinco, 1x0 pros caras. Eu falei, hum, tomamos uma roda, velho. Mas no final do primeiro tempo, empatamos, no segundo tempo, fizemos 3 gols assim, bum, rapidinho. Deve ter sido muito gostoso, mano. Muito, muito foda, muito. Mano, o time dos caras pica, né, irmão? Eu joguei com o Leandro, com o Souza, depois... Pô, os caras cagavam em nós, né? Cagavam em nós. Cala a boca, moleque, vai se fuder, joga no São Caetano. E rolava essa porra, mas só que os caras são, porra, meus irmãos, isso... Rola isso quando você joga no time menor, o cara do time grande, ele dá desmerecido? Eu nunca falei, eu nunca falei, mas já peguei uns caras que já largaram essa letra ruim. Só que daí, porra... Mas não é pra pegar no seu psicológico? Também, também, claro. Tá ligado? Claro. Já chega meio que pá em cima de você. É, mô, tá achando que tu é craque, mano. Joga aí em tal lugar, vai se fuder. E aí... Dá uma balada, não dá? Eu cagava, eu dava. Eu falava, os caras me tirando, eu falei, cala a boca, 4x1 pra nós, vai se fuder. Eu posso jogar no São Caetano, você tomando 4, nosso, mano. E aí, morumbi lotado. Tá mais feio ainda. E os caras, filha da puta, caralho. Tipo, foda, mano. Mas rola essa parada, rola pra caralho. Mano, mas metemos 4 nos caras, foda, velho. Minha, no final, vocês não mandaram ele tomar no cu? Não, eu sou de boa. Não, não era de xingar ninguém assim. Eu era tranquilão, mano. Tranquilão. Sou porra louca, mas eu era de boa. Dentro de campo era de boa. Eu, no final, ia olhar pra ele. Mostrar o ovo. É, dá, também dá. Mas depois do jogo, o ovo também tá murchinho, né, mano? Cansado. Desidratado, todo quebrado. Cansado. Cansadão. Fala, quero ir pro venciário, quero ir pro venciário. Vocês jogaram a final contra quem? Santos. Ganhamos 2x0 no primeiro jogo e perdemos 2x0 no segundo jogo. Aí foi pro penalti. Não, aí era... Vantagem pro Santos? Vantagem pro Santos. Ah, vai tomar no cu. Que merda, mano. Tomamos gols aos 45 do segundo, irmão. Nossa, viado. 45 do segundo. O time do Santos também era uma máquina. Uma máquina, era foda pra caralho. Tinha o Zé Roberto nesse Santos ou não? O Zé Roberto. Era Jonas, era Maldonado, era o Zago. O Zé Roberto Carlos. É. Porra, tinha os caras foda, velho. Mas eu acho que... Fleber, lateral esquerdo, que jogou no Inter no tempo. Por que que teve vantagem pro Santos? Porque eles fizeram a melhor campanha. Melhor campanha, né? Praticamente essa porra. Durante o campeonato eles foram o melhor que o São Caetano. Aí tem a vantagem do placar empatado. Nossa, uma merda. Que bosta isso aí. Não, porque isso aí, querendo ou não, mano, é feito pra... Não, mas é bom. Se nós tivéssemos feito a melhor campanha, pô, a gente... Saria com o título, né? Mas, pô, querendo ou não, é foda. Você comparar a melhor campanha ou não, foda-se. É a final, tá ligado? É os dois... Melhor campanha ou não, conseguiu chegar na final, tá ligado? Você gostava mais como? Pontos corridos ou mata-mata? Ah, mata-mata tem emoção, né, mano? É maneiro pra caralho. Pontos corridos é meio xoxo? É, mas que assim, ó... Porra, daí é mérito dos caras que disparam, né, mano? Melhor campanha mesmo. Mas daí, porra, o mata-mata era pica, mano. Porra, decisão, na época era... Porra, era fenômeno. Fenômeno.